Eu fui pra limbo e encostei do corro de lar Eu vi um caboclo beijinho Tocando a safona e tem um voar Eu fui pra limbo e encostei do corro de lar Eu vi um caboclo beijinho Tocando a safona e tem um voar No meio do forró houve um tereré Disse o Mano Zé, aguente o pagode, todo mundo pode Gritou Teixeira, quem não tem peixeira briga no pé Eu fui pra limbo e encostei do corro de lar Eu vi um caboclo beijinho Tocando a safona e tem um voar Eu fui pra limbo e encostei do corro de lar Menina, eu vi um caboclo beijinho Tocando a safona e tem um voar Foi quando eu vi a dona Zézé A mulher que é, diz que topa a parada De saia amarrada, fazer o cocó E dizer eu brigo com o cabra-canalha Pegou da navalha e entrou no forró Eu fui pra limbo e encostei do corro de lar Eu vi um caboclo beijinho Tocando a safona e tem um voar Eu fui pra limbo e encostei do corro de lar Eu vi um caboclo beijinho Tocando a safona e tem um voar Eu fui pra limbo e encostei do corro de lar Eu vi um caboclo beijinho Tocando a safona e tem um voar Eu fui pra limoer e gostei do forró de lá Eu vi o caboclo bejeiro tocando a safona e tei no voar Eu fui pra limoer e gostei do forró de lá Eu vi o caboclo bejeiro tocando a safona e tei no voar Eu fui pra limoer e gostei do forró de lá Eu vi o caboclo bejeiro tocando a safona e tei no voar Amém.